Música Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista E nesse primeiro bloco nós vamos falar de uma situação preocupante A possibilidade de racionamento de água aqui em Rio Branco Porque o nível do Rio Acre, como todo mundo sabe, é crítico E o Depasa vai começar um mutirão contra o desperdício de água, se não pode faltar Daqui a pouco eu vou conversar com o superintendente do Depasa, o Miguel Félix Que vai nos explicar mais sobre essa situação Antes de chamá-lo, deixa eu falar aqui A Copserge é uma cooperativa que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados Trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos Juntos somos mais fortes Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou E hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá eu consegui a minha casa Bati em várias portas, ninguém queria me dar oportunidade, a Copserge me deu oportunidade E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge Significa muito para mim que moro na zona rural Ela entrou no momento certo, foi com o interesse dos oito anos E consegui um emprego na Copserge Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família Quando a Copserge me deu a oportunidade Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz Esse é o lugar onde todos têm a oportunidade de crescer e realizar os seus sonhos Copserge, há dezesseis anos, onde o cooperado vale ovo Agora eu convido o superintendente do Depasa, Miguel Félix Miguel, pode vir para cá, por favor Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo tranquilo Então Miguel, a gente tem acompanhado as notícias na imprensa E a situação é crítica em relação ao abastecimento de água aqui em Rio Branco E nos municípios abastecidos pelo Rio Acre Para a gente começar essa conversa, qual é o nível do Rio hoje? Nível do Rio hoje Eu iniciaria, boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento Eu diria Rogério, faço minhas suas palavras É preocupante e crítico Hoje nós amanhecemos, à medida das seis horas da manhã, um metro e sessenta Nas últimas vinte e quatro horas, quanto foi que o nível baixou? Impressionante, cinco centímetros Mas isso por conta do consumo ou tem outros fatores? A evaporação, por exemplo Certamente a evaporação Porque o consumo, o rio é perene, ele está passando e nós estamos colhendo Então assim, o consumo que nós tiramos não influi nessa questão do nível propriamente dito Sim, sim Então naturalmente são as reações da natureza, do próprio clima Se tempo seco, a evaporação é maior e naturalmente Nós estamos vendo aí imagens do rio e são imagens impressionantes Alguns trechos a gente tem a impressão que pode apartar, né? É verdade Ontem acompanhamos matéria de vocês aqui da TV Gazeta lá em cima Já na divisa lá Brasil-Peru, em Assis-Brasil E a gente percebe que lá praticamente tem um filete de água Obviamente nós estamos a alguns quilômetros de lá pra cá Mas a permanecer do jeito que está A possibilidade ela realmente existe Em alguns locais pode ser que a parte sim E esse mutirão contra o desperdício de água, como é que vai funcionar? Então, essa é uma medida que nós julgamos, atribuímos ela muito importante para esse momento É um momento em que o rio continua baixando muito E a gente precisa contar muito com a boa vontade E com, digamos assim, a compreensão da população, dos consumidores No sentido de economizar ao máximo Quando eu digo economizar ao máximo, não é as pessoas também entrar em desespero Porque, felizmente, graças a Deus O Depasa dispõe hoje de condições estruturais e técnicas suficientes Para, em continuando tendo água no rio Nós temos condição de continuar captando aquele volume necessário Para fazer o abastecimento da cidade Qual é o percentual de desperdício de água tratada hoje? Olha, esses números, eles são, às vezes, muito contraditórios Agora, é possível afirmar que o desperdício é muito grande Algo em torno de uns 40%, pelo menos O que nós consideramos muito alto E vem esse índice tão alto O que faz com que essa água seja jogada fora? Olha, são diversos fatores Nós temos desde uma torneira que fica aberta em algum lugar Em uma residência, em uma casa As pessoas que lavam carro, que lavam calçada Que dão banho em cachorro e animais Até a tubulação que quebra e constrói um vazamento chamado invisível Então, dá para a gente concluir que esse mutirão Vai ter que envolver a população e o próprio Depasa E o próprio Depasa, naturalmente Nós já temos, só para conhecimento de todos Nós temos hoje, trabalhando de domingo a domingo Dioturnamente, seis equipes Que nós chamamos de equipe de controle de vazamento Essas equipes, aonde tem um cano estourado Aonde tem uma adutora quebrada Aonde tem um vazamento, elas são acionadas E as nossas equipes vão lá Elas trabalham por plantões e por turno E a gente faz essa correção E assim, nós vamos pedir à população que economize Mas vamos também fazer a nossa parte No sentido de evitar ao máximo que haja desperdício Qual é o tempo de resposta em média Para um chamado do Depasa, um cano estourado? Olha, o tempo eu diria que é um tempo muito pequeno Depende muito da gravidade Porque nós também temos que ter a compreensão Que o Depasa precisa trabalhar por critério de prioridade Se eu tenho uma adutora de 500 milímetros, por exemplo Aqui que vai fazer o abastecimento do segundo distrito O reservatório do Santo Afonso Que abastece toda a grande parte do segundo distrito E especialmente a cidade do povo Se há um rompimento ali Eu tenho obrigatoriamente que entender Que ali eu tenho que prestar um atendimento primeiro Mas em média Nos bairros, de uma forma normal Atende-se no mesmo dia Dependendo da situação Pode ser no dia seguinte Mas sempre que tem uma denúncia Que alguém reclama A gente imediatamente manda uma equipe lá Faz uma avaliação Para poder tomar a melhor decisão em relação àquela situação Miguel, com relação à distribuição de água A regularidade da água chegando nas torneiras da população Está diferente? Tem alguma mudança prevista? Rogério, eu diria que as pessoas sentem isso Tá certo? Porque assim, é preciso explicar rapidamente Para colocar da seguinte forma O nosso sistema O sistema de abastecimento de água Ele funciona através de três sistemas Hidráulico, elétrico e mecânico Em qualquer desses sistemas Que nós venhamos a ter um problema Naturalmente Um afeta o outro Tá certo? Se tiver um problema de pane elétrica Os outros não funcionam Se tiver um problema hidráulico Tipo uma quebra de rede De adutora importante A gente tem que parar Parte do sistema Para poder fazer o conserto E assim sucessivamente Isso nos causa um prejuízo muito grande Só para dar um exemplo aqui Para a população entender E naturalmente Acho que é muito importante Esclarecer isso Digamos que a gente tenha Uma interrupção De seis horas De uma quebra de adutora Grossa De volume de água grande Uma interrupção De seis horas Para o conserto Nós concluímos Esse conserto O abastecimento O sistema volta A operar normalmente Essas seis horas O prejuízo Que ela vai causar Na distribuição De um modo geral Vai levar De 24 a 36 horas Para poder ser reposto É porque a rede toda esvazia Então tem que manter a pressão Até que chegue o nível Você tem que pressurizar Encher toda a rede Bombear para os centros De distribuição E a partir daí Você começar a refazer Todo o abastecimento novamente Aí voltando para a questão Da população colaborar É economizar água mesmo Quer dizer São atitudes básicas No dia a dia Que podem ter uma influência positiva Olha Infelizmente Assim Dizendo de forma muito simples Não tem mágica E não tem milagre É economizar Eu costumo dizer Tenho dito isso Reinteradamente Ultimamente De que Nós que moramos na Amazônia Todos nós De um modo geral Temos culturalmente Arraigado em todos nós De que Por estarmos na beira dos rios Dos lagos Dos igarapés Chuvas muito frequentes Durante a maior parte do ano A impressão que nós temos É que a água aqui É um produto infinito O que não é verdade A prova está aí Miguel Com o nosso rio seco Não é a primeira vez Que a população sofre Esse tipo de consequência Não tão grave como esse ano Mas parecido Em anos anteriores O Depasa Pensa em solucionar Esse problema A médio e longo prazo Tem alguma alternativa Algum estudo Para que a população Não fique refém Apenas da natureza Olha Até assistindo Uma entrevista Ontem do próprio Presidente do Depasa O Edivaldo Magalhães O ex-deputado Ele perguntado sobre isso Ele falou Olha Nós estamos Com a luz amarela E também a luz vermelha acesa Na verdade existe sim Hoje está claro É público notório e sabido Que há que se pensar Em alternativas Porque A nossa alternativa Hoje é o rio E nós não temos Governabilidade Sobre a força da natureza Ninguém pode impedir Que esse rio seque Literalmente Ou que ele baixe A níveis Impraticáveis De captação Então Futuramente Nós teremos que ter Alternativas Na verdade já tem Estudos Lembro Há uns anos atrás O então Ex-deputado Eduardo Farias Hoje que está sem mandato Apresentou um projeto Para construção De eclusas Um sistema De retenção De água De barragens Mas tem também Outras possibilidades Já vieram aqui Técnicos da agência Nacional de águas E de outras instituições Que estudam Esses fenômenos climáticos E tem algo A ser realmente Pensado Para poder Encontrar uma solução Definitiva Miguel Para a gente encerrar Esse multirão Contra o desperdício Começa segunda-feira Oficialmente Mas a partir de hoje Já pode economizar água Quem tiver vendo a gente Com certeza Aliás Nós vimos pedindo isso Já há mais de 30 dias 40 dias Mas a partir de segunda-feira Nós queremos iniciar Sete e meias da manhã Ali no portal da Amazônia Próximo ao Calafate O bairro que compõe O grande Calafate Portal da Amazônia E a partir de lá Três dias por semana Segunda, quarta e sexta Nós vamos estar visitando Montando a banca Do mutirão Contra o desperdício Do Depasa Com todo um trabalho De conscientização De fiscalização Distribuição de panfletos Educativos Enfim Uma jornada De conscientização Da nossa população No sentido de economizar água Porque É As pessoas nos ajudando Que elas podem ser melhor ajudadas também Conversei com o superintendente Do Depasa No Acre Miguel Félix Vamos fazer um intervalo Daqui a pouco a gente volta Não saia daí Daqui a pouco o superintendente